E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um tutorial aqui no canal X-Plane Brasil. Tem muita gente aí que tá meio perdida ainda pra fazer a atualização dos IRACs do X-Plane 11, tá? O X-Plane andou mudando bastante as formas de fazer a atualização. Eu tinha uns dois, três vídeos aqui, tutoriais mostrando como fazer a atualização do IRAC, só que acabou que tava prejudicando a galera porque tava erro no X-Plane, porque o X-Plane mudou a forma de a atualização do IRAC, né? Umas coisinhas bem básicas, mas no vídeo mostrava de outra forma e eu acabei apagando esses vídeos. Então resolvi trazer aqui um vídeo novo mostrando como que atualiza o IRAC agora, na versão 11.50 do X-Plane, beleza? Vamos lá! Pra quem tem o Navigrath, tem essa opção aqui, o segmento de produtos, o FMS Data. Tem esse programa deles aqui, ó, que eu não uso, tá? Eu não uso esse programa deles, nem sei te dizer como é que funciona exatamente, tá? E a grande maioria dos simuleiros não usa esse programa aqui pra baixar. Então, o que que eu faço? Você vem aqui, né? Onde eu vim, produtos, FMS Data. E vem aqui, ó, Manual Installer.com. Aí aqui, FMS Data Manual Installation. E você vai vir aqui, tem todos os aviões e tal, aí depende do caso de cada um, né? Eu vou ensinar, atualizar pro X-Plane, né? E alguns aviões, eles puxam direto do banco de dados aonde a gente vai instalar, tá? Então não precisa nem ter nada dessas coisas aqui. Isso aqui é tudo mais pro... pra outros simuladores, ó. Tá, 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 a gente vai vir aqui no finalzão, tem aqui, ó, pra X-Plane. Esse daqui é pro X-Plane antes do .50, tá? Então esse aqui a gente nem vai usar mais, creio que até eles vão tirar fora do lobby. A gente vai baixar esse aqui, ó, X-Plane 11.50 e acima, né? E esse X-Plane GMS-430. Esses dois aqui é o suficiente pra atualizar o IRAC de todos os aviões no X-Plane, beleza? Vamos baixar aqui, eu já baixei, então você só vê aqui Windows, né? Se você tem Windows, se tiver Mac ou Linux ou outras opções, mas a grande maioria é Windows. Beleza? Baixou! Vamos vir aqui, peraí, peraí, eu tenho aqui já baixado. Então aqui tá baixado. Eu tenho o EFAS, pra quem tem o EFAS, que é um programinha pra gerar rotas pro X-Plane, né? Tem um separado pra ele aqui. Tem outros programas ali, tem tudo lá também, então depende do que você usa. Mas o principal são esses dois aqui. O que a gente vai fazer? Vamos abrir a pasta do X-Plane. Vira aqui, ó, em Custom Data. E aqui dentro, ó, vai ser jogada essa pasta, tá? Pela primeira vez, tipo, tu instalou o X-Plane novinho agora, talvez essa pasta GMS430 não vai aparecer pra ti. Vai ter tudo menos essa daqui. O que você faz? Você vem aqui e cria essa pasta, então, né? Cria uma nova pasta com esse nome, GMS430. Fechou! Vamos para o primeiro aqui, Custom Data nativo versão 2010. Abre ele aqui. Só tem essa pasta nave e esse bagulho aqui, ó. Isso aqui é pra pasta do GMS, tá? Então você vai abrir a pasta aqui, pega isso aqui e pá! Cria joga pra cá e ele vai pedir pra substituir, dá um sim pra tudo e deixa ele copiando. Demora um pouquinho porque é bastante ativo, né? E fechou. Fechou, tá atualizado. Fecha aqui. Vamos para o próximo X-Plane 11.50 nativo. A gente abre aqui. Ó, tem esses Air Fold, não sei o que aqui. Você volta aqui na pasta do X-Plane. E tem aqui, ó, os mesmos arquivos. Aí você faz a mesma coisa. Seleciona, puxa e instala aqui também, que pede pra substituir, né? Que dá um sim pra tudo. E show de bola, tá atualizado os Airax do X-Plane 11.50, beleza? Um videozinho rápido aí, espero que tenha ajudado, tá? Espero que o X-Plane não mude isso aí de novo, pra eu não ter que apagar esse video também. Mas eu creio que agora vai funcionar legal, tá? Pode descompactar aqui também, né? Eu uso o Unihar. Pode ser que outros usem outro descompactador, mas esse é o mais usado. É só copiar o conteúdo dele por essa espaço que eu indiquei aqui, beleza? Espero que tenha ajudado. Quem quiser aprender mais sobre AIRAC, sobre configuração do AIRAC, né? Como utilizar o AIRAC e quais as funções do AIRAC, tem um curso de piloto virtual aqui na descrição. Você pode ali dar uma olhadinha e conferir ali, tem muito mais conteúdo. O que eu faria falar sobre AIRAC, fala sobre instrumentos de voo, carta aérea, tem uma infinidade de assuntos sobre aviação virtual. Você pode aprender bem mais a fundo tudo que eu faço aqui, beleza? Dá uma passadinha no link aqui embaixo. Confere lá o videozinho e todos os detalhes sobre o curso de piloto. Tem bastante informação lá, beleza? Um abraço pra todo mundo. Deixa o like aqui, não se esquece, se inscreve no canal e a gente volta numa próxima. Valeu! Falou!